Tudo com você, Renatinho Eu gosto de incendiar, sou de botar fogo no TG, bom saber que Deus é brasileiro, nasce em pé de samba em todo lugar Eu gosto de incendiar, gosto de mexer com adrenalina, se tem brasil eu jogo gasolina, me faz bem ver o povo cantar É samba que fala, é voz que não cala, e o samba não para, fala aí, chega aí, vem pra cá, vem pra cá É samba que fala, é voz que não cala, e o povo não para, fala aí, chega aí, vem pra cá Fala aí, chega aí, vem pra cá Fala aí, chega aí, vem pra cá Gosto quando o samba tem pegada, eu fico louco até de madrugada, e se a harmonia tá afinada, é motivo pra gente cantar Eu gosto de incendiar, sou de botar fogo no TG, bom saber que Deus é brasileiro, nasce em pé de samba em todo lugar Eu gosto de incendiar, gosto de mexer com adrenalina, se tem brasil eu jogo gasolina, me faz bem ver o povo cantar É samba que fala, é voz que não cala, e o povo não para, fala aí, chega aí, vem pra cá É samba que fala, é voz que não cala, e o povo não para, fala aí, chega aí, vem pra cá Fala aí, chega aí, vem pra cá Fala aí, chega aí e vem pra cá Nosso príncipe, parceiro Veja bem, nosso amor é perfeito Pois até nos defeitos sabemos nos superar Eu lembro sim, maus momentos passamos Mesmo assim suplantamos por confiar toda vez Toda vez que confesso com meu coração, vejo a luz Me sinto como pecadora aos pés da cama A confessar que esse amor frutifica a cada instante Me dá na certeza constante que não vai chegar ao fim Vamos cantar, Salvador, é que Deus dá uma mão Pega de voo que visita o meu corpo Tem um beijo de inspiração que conduza o espaço Seduzindo a razão E além do mar, o jogo é capaz de viver De viver o desamor Pra finalizar É o que? Falou de firmou, hein? Resumindo essa história Esse é o retrato cantado que vem Atificar um grande amor Um grande amor Pra finalizar Que pagode gostoso, hein? Resumindo essa história Bom demais, meu parceiro, muito obrigado Esse é o retrato cantado que vem Atificar um grande amor Eu não quero ver esse jogo novo Sem você eu fico no suco Senta aqui Senta aqui pra gente conversar Vem, duas vidas numa só estrada Ei, amor, e não contou de fara Mas eu nasci pra te amar Obrigado, Salgadinho Recebam esse amigão Meu filho Paulo Vitor Tô chegando, hein, pai Aê, Alguaziada Ihhh Sou um prazer Todo mundo na área E o que mais? Abner É isso Demi fogaço, fogacinha Vamos lá Lopetusque Hoje a saudade bateu Lembrei do tempo em que a gente ficou Que delícia O seu cabelo no meu corpo A minha mão na sua nuca Era o caixa perfeito Era o caixa perfeito Para me livrar Para me livrar Do vício De pensar em nós Embaixo dos lençóis Fazendo daquele jeito gostosinho Fazendo amor Hoje o tédio bateu Hoje o tédio bateu De pensar em nós De pensar em nós De pensar em nós Embaixo dos lençóis Fazendo amor Como é que eu vou fazer Para me livrar Do vício De pensar em nós Embaixo dos lençóis Olha o grupo Daquele jeito gostoso Fazendo amor Esse é o clima Tá gostosinho Eu Tô viciado em viver Como é que eu vou fazer Para me livrar Do vício De pensar em nós Embaixo dos lençóis Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Não pare, não pare, não pare Não pare Você veio De repente E acendeu Uma chama Que em mim Havia se apagado Logo veio Uma vontade De me oferecer Ei menina Deixa eu ser seu namorado Respondeu-me Com um sorriso Dizendo que sim Parece brincadeira Hoje estou gamado Não se esqueça Que me fez Uma jura de amor E quando um brigar O outro faz as pazes Eu tô gostando dela Sem ela Sem ela não posso ficar Ela é a dona do meu coração Sem ela não posso ficar Hoje faz parte da minha canção Sem ela não posso ficar Eu tô gostando Eu tô gostando dela Sem ela não posso ficar Ela é a dona do meu coração Sem ela não posso ficar Hoje faz parte da minha canção Sem ela não posso ficar Eu Ai Meu coração Bonito, Salgado! Dó demais Ai Se essa canção Fizesse você voltar Posso sentir a cada vez o seu Forte desejo no lampejo Eu te adorando Viajando Preso no mar De paixão Onde a minha decisão Não tem lugar Preso no mar De paixão Onde o mar é lindo E a solidão Não subtrair Estou com saudade Do seu toque inocente Do aconchego do meu jeito Com seu jeito de amar Estou com saudade Do seu toque inocente Do aconchego do meu jeito Com seu jeito de amar É tarde pra essa história reviver Deus sabe o quanto sofri por você Eu aprendi a viver Já sei Quem vai dizer que sou ruim Te amei Mas hoje gosto mais de mim Eu aprendi a viver Sem teu amor Sem te ver É tarde pra essa história reviver Deus sabe o quanto sofri por você Eu aprendi a viver Já sei Já sei Quem vai dizer que sou ruim Te amei Mas hoje gosto mais de mim Eu aprendi a viver Sem teu amor Sem te ver Fica Não vai embora Vem alimentar meus sonhos nessa madrugada Vem trazer realidade Vem trazer realidade Porque hoje é nada Vem alimentar meus sonhos nessa madrugada Vem trazer realidade Porque hoje é nada Vem alimentar meus sonhos nessa madrugada 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 Sem você 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 sonhos na 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 madrugada Sobrinho, coisa linda Muito bom